Livro, Oração Intercessória, capítulo 8, Parto Sobrenatural. Aviso, este capítulo pode alterar drasticamente a população do reino das trevas e aumentar a necessidade por novas classes de convertidos, o orientador. Eu acompanhei e fui o orientador de minha esposa Céssica, nas 65 horas de trabalho de parto, no nascimento de nossas duas filhas, Sara e Rana. Eu lhe disse exatamente o que fazer e quando, durante mais ou menos os dez primeiros minutos. Ela, então, assumiu o papel de orientador, jogador, árbitro, juiz e qualquer outra posição que deparasse. Sendo o homem inteligente que sou e amante da vida como sou, não demorei muito para perceber que a única maneira de sobreviver àquele esforço de formarmos um elo na hora do parto era concordar rapidamente e sem perguntas. Foi um grande aprendizado. Eu não fazia ideia de que ela era uma instrutora tão capaz. Filmamos tudo e podem fazer os seus pedidos para ministérios, dirt sheets, caixa postal, brincadeira. Aprendi tudo sobre o que fiz durante o parto em várias semanas de aula sobre parto natural naqueles primeiros dez minutos. Depois disso, não precisava de treinamento. Tudo era bastante natural. Este capítulo é sobre parto sobrenatural. Minhas estatísticas de sucesso em orar pelos perdidos eram deprimentes. Assim como acontecia com todos os outros que eu conhecia e que faziam o mesmo. Então pensei em ver o que a Bíblia tinha a dizer sobre o assunto. Não muito. Pelo menos não diretamente. Não há qualquer referência em lugar nenhum da Bíblia instruindo-nos a pedir a Deus para salvar alguém. Isso me intrigou. Como poderia algo assim tão importante ter tão poucas referências? Parecia que os princípios gerais da oração teriam de ser aplicados também à intercessão pelos perdidos. Mas eu sabia que era um versículo profético do Velho Testamento que se referia ao Pai dizendo a Jesus para lhe pedir. Imagino que Cristo já fez isso e que o Pai provavelmente disse sim. Descobri que temos de pedir que sejam enviados trabalhadores para a Seara. Vem Mateus 9, 38. Mas isso não é pedir a Deus para salvar alguém. Era pedir por trabalhadores. Também descobri algumas coisas relativas à guerra espiritual. Que veremos mais tarde em outro capítulo. E encontrei algumas passagens bíblicas falando da intercessão como um trabalho de parto. Intercessão com dores de parto. O que é isso? Intercessão com dores de parto? O que era isso afinal? Como funcionava? Sei o que eu achava que era, mas não estava satisfeito. Será um modo válido de oração? Eu me perguntava. Será que existe mesmo uma oração que produz o nascimento de uma nova vida? Sim, agora creio que sim. Apesar de não ser fácil definir e explicar isso. É controverso. Como um mero ser humano pode ter participação no nascimento de uma vida espiritual? O que gemer, chorar e trabalhar duro tem a ver com isso? Um seguimento do corpo de Cristo provavelmente crê que já existe um entendimento adequado do que isso significa. Outro provavelmente ouviu bastante para achar que não quer mais saber disso. E provavelmente há um grupo que nunca ouviu nada sobre o assunto. Peço a todos os três grupos leiam os argumentos seguintes com a mente aberta. Este capítulo é bastante teológico e talvez requeira mais reflexão do que outros. Mas, por favor, percebam que a palavra teologia, contrariamente à crença popular, não é um palavrão, nem significa chatice. Na verdade, significa a ciência ou o estudo sobre Deus. E tenho certeza de que li em algum lugar na Bíblia. Procure, estude para apresentar-se a Deus aprovado. Então, não hesite em estudar um pouco. Aquele entre vós que estudar este capítulo será deveras verdadeiramente incrível. Acréscimos do Dutti. Capítulo 1, versículo 1. Essa oração chamada Intercessão com Dores de Parto sempre me intrigou. Foi criada em uma linha do corpo de Cristo que crê nela, apesar de não vê-la acontecer muito regularmente. As poucas vezes em que vi o que me disseram ser uma sessão de intercessão com Dores de Parto, envolvi uma senhora que também era uma das poucas guerreiras de oração na igreja. Parecia-me que era tratado como algo um tanto místico, que ninguém realmente entendia, tipo de onde vêm os bebês. Muito poucos praticavam, e mesmo assim, muito raramente, mas todos reverenciavam. Aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu comigo uma vez. Apesar de eu não fazer o tipo de barulho que já ouvi outros fazendo. O tipo de barulho que eu ouvi parecia muito com a minha esposa quando ela estava em trabalho de parto. Eu, provavelmente, tinha uns 9 ou 10 anos de idade e aconteceu enquanto eu orava por uma tia que não era salva. Certa noite, quando estava deitada em minha cama, senti um forte desejo de orar pela salvação dela. Eu me lembro de sair da cama, ficar de joelhos e começar a chorar incontrolavelmente, pedindo a Deus para salvá-la. Eu era tão jovem e fui há tanto tempo que não consigo me lembrar por quanto tempo orei. Provavelmente de 30 minutos a uma hora. Finalmente, não senti mais aquele peso e fui dormir. Minha tia morava a uma hora e meia de distância de nós. Contudo, por alguma razão desconhecida, ela ligou para nós mais tarde naquela semana e disse que queria vir à nossa igreja no domingo de manhã. Não sabíamos, na ocasião, que ela estava vindo ao culto com planos de entregar sua vida a Cristo. E foi o que fez. Eu fiquei maravilhado. Tinha intercedido por ela com dores de parto. Naquela mesma semana, ela dirigiu toda aquela distância para entregar seu coração ao Senhor. A intercessão com dores de parto era algo maravilhoso. Mas eu não a entendia. E só a praticara uma vez. Não tinha como evitar indagar. Porque algo que ajudava as pessoas a serem salvas era tão infrequente. Mas a verdade era que esse tipo de oração intensa e angustiante simplesmente não vinha sobre ninguém regularmente. Porque era isto que definia as dores de parto para nós. Simplesmente tínhamos de esperar e sermos pacientes. Como a jutar das águas no tanque de Betéssia em João 5. Eu não questionava o conceito. Sabia que seria blasfêmia. Deus não permitia que ninguém questione algo tão espiritual. As coisas que não podíamos explicar. Tratávamos como santas demais para questionar. Tínhamos de agir como se não houvesse perguntas. Admiti-las poderia ser desrespeitoso demais. Então, não deixávamos Deus nem ninguém saber que as tínhamos. Ainda acho que consigo enganar Deus de vez em quando. A unção de Tomé. Então, certo dia, descobri que os discípulos perguntavam a Jesus um monte de coisas, quando eles não entendiam algo. Às vezes, as perguntas até pareciam um pouco irreverentes, insinuando que o mestre não ensinava tão bem assim. Eles faziam perguntas a respeito das parábolas e de algumas de suas declarações difíceis. Ah, um detalhe. Eles perguntavam com um linguajar bonito, chamando de mestre, coisa e tal. Mas você sabe tanto quanto eu, que o que estavam realmente dizendo era. O que é isso? O que você está falando? Certa vez, quando ele lhes disse para comerem a sua carne e beberem o seu sangue, um grupo de discípulos comentou que aquele era um duro discurso. Sabemos que o que eles quiseram dizer, na verdade, foi que papo mais esquisito. E aquela turma não aguentou e o deixou. Em outra ocasião, Cristo falava eloquentemente sobre os discípulos não se perturbarem, pois havia muitas moradas onde seu pai vivia. Ele ia para lá construir mais algumas e então voltaria para levá-los junto com ele. E, claro, eles sabiam o caminho para tal lugar. Veja o 1, 14, 1 a 4. Foi então que Tomé, graças a Deus por ele, disse o que todos os outros estavam pensando. Espera aí, Jesus. Não fazemos a mínima ideia do que você está falando. Nós nem sabemos para onde você está indo, muito menos como chegar lá. Tenho certeza de que a resposta de Cristo foi mesmo de muita ajuda. Eu sou o caminho. Vá através de mim. Acho que só mais tarde os discípulos entenderam alguma coisa do que Jesus dizia. Como os dozes geralmente faziam, a maior parte das vezes eu ainda opto pela maneira segura, reverente e espiritual. Ajo como se tivesse entendido, mesmo quando não entendi. Isso me mantém ignorante, mas salva as aparências, que é realmente o que conta. Mas, de vez em quando, a unção de Tomé se manifesta. E eu simplesmente vou e digo a Deus que ele não se saiu muito bem ao explicar algo, como na questão da intercessão com dores de parto, por exemplo. Ao pensar sobre esse assunto das dores de parto, decidi me permitir fazer algumas das perguntas que eu sempre me fizera e arrisquei perguntar a Deus. Se a intercessão com dores de parto realmente ajuda a fazer com que as pessoas sejam salvas. Então, por que acontece tão raramente? E por que apenas algumas pessoas a praticam? E por que tem de ser feito com tanto barulho e parecer estranho? E por que o Senhor não falou mais sobre isso? E como interceder dessa maneira? É uma péssima maneira de escrever, mas uma ótima pergunta. Experiências espirituais versus aparência natural. Gostaria de sugerir duas coisas neste momento. Primeiro, acredito que a intercessão com dores de parto da Bíblia é um importante ou até essencial parte da intercessão pelos perdidos. Em segundo lugar, não acredito que seja definida como gemidos, gritos, choros e trabalho árduo. As dores de parto naturais certamente incluem essas coisas. E a espiritual também pode incluir. Mas eu não creio que tenha de obrigatoriamente incluir tudo isso. E estou convencido de que tão pouco é definida por essas coisas. Na verdade, acredito que uma pessoa pode interceder com dores de parto enquanto lava a louça, corta a grama, dirige seu carro, qualquer coisa que se possa fazer enquanto se ora. Nós, pessoas da igreja, fizemos com esse assunto o que fazemos com muitos outros. Nossa natureza tem uma necessidade de ver ou sentir algo para crer em tal coisa. Portanto, nós temos a tendência de julgar o que está acontecendo no Espírito pelo que vemos no plano natural. Por exemplo, se oramos com alguém pela salvação ou por arrependimento, tendemos a crer que a pessoa que chora está provavelmente recebendo mais do que a que não chora. Até dizemos coisas como O Espírito Santo realmente a tocou. Dizemos isso porque vemos a reação da pessoa. Mas, na verdade, tenho observado algumas pessoas que não choram nem demonstram nenhuma emoção enquanto oram e que são totalmente transformadas. E, por outro lado, tenho testemunhado alguns que choram e chegam a soluçar no que parece um arrependimento muito parecido com o de Judas, ver Mateus 27, 3 a 5, mas que não mudam nada. Repito, o ponto é Não podemos julgar o que está acontecendo no plano espiritual pelo que acontece no plano natural. Nós, que somos dos círculos carismáticos e pentecostais, apresentamos um fenômeno que chamamos de cair no Espírito. Apesar de não ser um termo bíblico de certamente alguns abusarem de sua prática, acredito que as pessoas podem e caem sob o poder de Deus. Fazemos com isso, porém, algo semelhante à maneira como lidamos com essa experiência. Durante uma reunião na qual esse fenômeno em particular acontece, tendemos a crer que as pessoas que caem estão recebendo mais do Senhor do que aquelas que não caem. Às vezes, até julgamos se algo está ou não acontecendo no Espírito, dependendo de as pessoas caírem ou não. Já estive em reuniões, nas quais observei isso acontecer a ponto de ter certeza de que a ênfase e a meta naquele momento tinham se transformado em fazer as pessoas caírem ao chão, em vez de levá-las a receberem uma fé que permitisse ao Espírito Santo fazer o que bem quisesse, como bem quisesse. Em outras palavras, começamos a julgar o que estava acontecendo no plano do Espírito pelo que víamos no plano natural. Isso é perigoso. É algo que leva a ensinamentos extremos e desequilibrados, expectativas erradas e esforço na carne. Em qualquer liberação espiritual de poder e unção, sempre existe a possibilidade de uma manifestação física. Isso é bíblico. As pessoas podem chorar, podem cair debaixo do poder de Deus, podem rir e, às vezes, até de maneira hilária. Podem até parecer bêbadas. Às vezes, quando Deus se move, há uma manifestação física. Outras vezes, não. Mas nunca poderemos julgar o que está acontecendo no Espírito pelo que vemos no plano natural. Dores de parto, um acontecimento espiritual. O mesmo é verdadeiro na interseção com dores de parto. Ao escolher um termo, o Espírito Santo usa um fenômeno físico, o parto, para descrever um evento ou uma verdade espiritual. Ao fazer isso, sua ênfase não é o plano físico, mas sim o espiritual. E a comparação não é para ser literal ou exato. Em outras palavras, o Espírito Santo não está tentando descrever o que está acontecendo fisicamente, mas sim espiritualmente, quando usa a expressão dores de parto. Não é um nascimento natural, mas sim espiritual. A ênfase deve estar no poder espiritual liberado para dar à luz espiritualmente, não no fenômeno físico, que acompanha tal coisa, gemidos, choro, pranto, etc. A maioria de nós que temos tido alguma ligação com a interseção com dores de parto, tem focado principalmente no que acontece no físico, perdendo totalmente, portanto, o principal aspecto espiritual, algo está nascendo no espírito. É fácil descobrir se você tem cometido esse erro. Pergunte-se o seguinte e responda honestamente. Quando ouve a expressão dores de parto no contexto da oração, pensa primeiro no que está acontecendo no espírito, no nascimento, ou em como está acontecendo no físico, no corpo. A maioria de vocês provavelmente respondeu o último. Como? Aqueles que responderam diferente, bem, tenho minhas dúvidas. Acredito que a maioria de vocês provavelmente se apoiou na teologia do garotinho da escola dominical, a quem perguntaram o que era uma mentira. É uma abominação para Deus, ele respondeu. E socorro bem presente em momentos de angústia. A maioria de nós tem inconscientemente definido uma obra do espírito pela obra do corpo. Seria provavelmente sábio usar um vocabulário diferente. Talvez dar a luz por meio de oração ou gerar em vez trabalho de parto ou dores de parto para ajudar a mudar esse quadro. Essa frase poderia ser biblicamente aceita porque, como veremos mais tarde, as palavras hebraicas usadas na passagem bíblica, na verdade, significam dar a luz ou gerar. Os tradutores, não necessariamente o Espírito Santo, resolveram quando usar o termo. Ao definir a palavra pelo que aparenta, não só perdemos o verdadeiro significado, mas também aceitamos inconscientemente o que acredito ser uma mentira de Satanás, que apenas algumas pessoas podem realmente fazer intercessão com dores de parto e isso raramente. Não creio que seja verdade. Na verdade, acredito que todos nós podemos nos envolver na intercessão com dores de parto gerar através da oração e fazer isso regularmente. O segredo é entendermos que a ênfase está no nascimento de algo espiritualmente, não no que nos acontece enquanto oramos. Por favor, lembre-se de que eu disse que intercessão com dores de parto pode incluir fortes manifestações físicas, mas não obrigatoriamente precisa ser assim, tão pouco definida por essas manifestações. A oração de nascimento Para mudarmos de mentalidade, usarei daqui por diante, neste capítulo, as palavras oração de nascimento como variação de intercessão com dores de parto, quando me referi a esse tipo de intercessão. Tendo dito isso, permita-me dizer claro e enfaticamente, há um aspecto da oração que dá luz às coisas no Espírito. Nós damos a luz para Deus. O Espírito Santo quer produzir através de nós. Jesus disse em João 7, 38. Do seu interior fluirão rios de água viva, grifo do autor. Interior é a palavra coelia, que significa ventre. Somos o ventre de Deus na terra. Não somos a fonte de vida, mas os que carregam a fonte de vida. Não geramos vida, mas liberamos através da oração, aquele que a gera. David e Polly Simshin, membros de nossa igreja em Colorado Springs, receberam recentemente a resposta a uma oração de mais de quatro anos pela salvação de seu filho Jonathan. Polly e alguns de seus amigos foram durante todo esse tempo um dos exemplos mais tenazes e fervorosos de intercessão que já testemunhei, incluindo esse conceito de dar à luz. Seguem-se alguns trechos do testemunho de Polly. São um tanto extensos, mas cheios de ilustrações pertinentes, das coisas que pretendo discutir tanto neste como em outros capítulos. Todos os grifos no testemunho são meus. Dedicamos Jonathan a Deus antes mesmo de ele nascer e o criamos na igreja. Mas aos 17 anos de idade, depois de uma combinação de vários planos bem orquestrados do inimigo, ele começou a se afastar de Deus. Não demorou muito e ele vivia em rebelião contra Deus, caracterizada por drogas e tudo que acompanha esse estilo de vida. Com isso, seu diabetes tornou-se um problema ainda maior e ele às vezes ia parar no hospital. Mas mal saía de lá, já voltava correndo a usar drogas. Foi quando o pastor Dutch começou a ensinar a intercessão na igreja. Apesar de, no princípio, estarmos atrasados e às vezes paralisados pelo medo, começamos a aprender cada vez mais sobre o assunto. À medida que os amigos e eu intercedíamos juntos, Deus nos instruía sobre como orar, juntamente com muitas promessas edificantes e palavras de encorajamento. Nós fazíamos paga, pedindo ao Espírito Santo para pairar ao redor de sua cama enquanto ele dormia em seu carro onde quer que ele estivesse e gerar vida nele. Fazíamos isso diariamente. Muitas vezes, durante certos períodos, até diariamente, ungíamos o quarto dele, as portas e janelas, sua cama, seu carro, suas roupas e qualquer coisa com que ele tivesse contato. Muitas vezes, eu entrava em seu quarto e cantava no Espírito por uma hora ou mais. Cantava coisas como o nome de Jesus exaltado neste lugar, sobre sua cama. Suas coisas, suas roupas, tudo. Cantava. Jonathan tem um destino e sei que ele vai cumpri-lo. Minhas amigas Shirley e Patty e eu às vezes orávamos por quatro a seis horas até tarde da noite. Uma ocasião, o pastor Dutch nos ensinou sobre panos de oração. Imediatamente pensei, podemos fazer isso para Jonathan. Pastor Dutch, David e eu juntos impusemos as mãos em um pano de oração. liberando o poder de Deus e ungindo-o, concordando que a unção quebraria o jugo das drogas, do pecado, das amizades ímpias, de perversões, de qualquer outra coisa que precisasse ser quebrada. Cortamos o pano em doze pedaços e os colocamos em seus lençóis, dentro do travesseiro, escondido na sua carteira, costurados na barra de suas calças, debaixo do bolso, dentro de buracos das paredes e na lingueta dos seus sapatos. Com cada pedaço declarávamos a unção quebra o jugo. Às vezes parecia que as coisas iam piorar. Era como se Jonathan estivesse em uma missão para destruir a própria vida. Mas continuamos firmes, amando-o, falando do plano de Deus para a sua vida, ungindo e cantando em seu quarto e em seu carro, intercedendo diariamente e declarando versículo bíblico após versículo bíblico. também declaramos e clamamos cada palavra e promessa que Deus já tinha nos dado sobre Jonathan. Quanto mais declarávamos as escrituras, mais a nossa fé crescia. Em um intervalo de poucos meses, levávamos um novo pano de oração para o pastor Dutch e repetíamos o processo. Também nos engajamos em uma guerra espiritual por Jonathan. Amaldiçoamos o poder das drogas e pedimos a Deus para remover cada influência ímpia na vida dele. Apesar de sempre orarmos pela salvação de seus amigos, três dos quais também vieram para Cristo. Deus pegou os nossos temores e os converteu em luta. Em janeiro de 1996, recebemos uma palavra de um amigo dizendo que Deus estava prestes a inclinar a taça das nossas orações. Pastor Dutch havia nos ensinado sobre isso e mal podíamos esperar. Em fevereiro do mesmo ano, depois de mais de quatro anos, dava para ver que Deus estava lidando com Jonathan. Ele queria que sua vida fosse reta. Ele começou a ler a Bíblia e a se preocupar com a salvação de sua namorada. Começou a odiar o poder que as drogas tinham sobre seus amigos. Então, certa noite, em uma das nossas reuniões de oração, ele fez uma oração de rededicação a Cristo. Nós observamos impressionados à medida que as coisas do mundo começaram a perder força na vida de Jonathan e as coisas do reino de Deus tornaram-se mais claras e mais atraentes. E em maio de 1996, sua namorada também entregou a vida a Cristo. Deus responde à oração? Pode apostar que sim. Durante quatro anos de intercessão, o Senhor nos ensinou sobre a oração e nos encorajou muitíssimo o tempo todo através de um pastor que se importou com a situação e nos ensinou. Amigos que se importaram e oraram palavras proféticas sobre o chamado de Jonathan e a mão de Deus na vida dele. Ele até permitiu que meu marido, David, visse o anjo que estaria no carro de Jonathan onde quer que ele fosse até duas vezes quando ele passou a noite na delegacia. Todo o medo foi embora e podemos confiar plenamente em Deus. Obrigada, pastor Dutch e Céssie, também, por tudo o que fizeram. Estamos muito gratos a Deus pelo milagre que aconteceu com nosso precioso filho. Não há quem nos convença de que a oração não funciona. Deus é fiel e somos eternamente gratos. Como disse antes, examinarei mais detalhadamente as muitas maneiras como o Pólio orou, as quais vou salientar com maiúsculas no restante deste livro. Porém, examinemos agora este incrível aspecto da oração, intercessão com dores de parto, que o Espírito Santo nos dê ouvidos que ouçam. Podemos desmistificar esse assunto da intercessão com dores de parto? Creio que sim. As seguintes passagens mencionam diretamente esse tipo de oração, fazer nascer. Ou o contexto e as palavras utilizadas têm a ver com isso. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído da abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cima do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 1 Reis 18, 41 a 45. A postura de Elias nesta passagem é de uma mulher da sua época dando a luz. Devemos ver que Elias estava, na verdade, em uma intercessão com dores de parto, processo de dar a luz. Tiago 5, 16, também se refere a esse evento e o chama de oração fervorosa. Os que com lágrimas semeiam com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, 5 e 6. Antes que estivesse de parto, deu a luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu a luz seus filhos. Isaías 66, 7 e 8. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha um posto uma pedra. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. João 11, 33, versículo 35, versículo 38, e versículos 41 a 43. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getizêmane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer, se angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 36 a 39. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidas e inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. O contexto dessa passagem é a intercessão com dores de parto. Vê Romanos 8, 22 a 25. O Senhor fala de toda a criação e nós gemendo em trabalho de parto, e então diz que o Espírito Santo faz isso através de nós. Meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Galatas 4, 19. Apesar de essas passagens não explicarem totalmente o que é ou como é feito, algumas coisas estão claras com relação à oração para gerar vida. O Espírito Santo está envolvido, está relacionado à reprodução espiritual. Ajuda no processo de amadurecimento dos crentes. Pode ser muito intensa, envolver fervor, lágrimas e até gemidos. Partindo do pressuposto de que Cristo estava em trabalho de parto na tumba de Lázaro e Elias estava em intercessão com dores de parto na montanha, ela está associada a produzir milagres físicos, não apenas um novo nascimento. O Espírito Santo, o agente de Deus que faz nascer. Seremos poupados de errar e aliviará algumas de nossas preocupações se eu deixar desde já bem claro que não fazemos nascer nada espiritualmente. Trata-se de uma obra do Espírito Santo. Ele, o agente de Deus que faz nascer. Vê Lucas 1, 34 e 35, João 3, 3 a 8. Ele é o poder de Deus. Vê Atos 1, 8, capítulo 10, versículo 38, Lucas 4, versículos 14 e 18. Ele é o poder por trás da criação que, como todos nós veremos, assemelha-se a dar a luz. Vê Gênesis 1. É ele quem dá poder à vontade de Deus, dando-lhe vida e substância. Ele faz nascer a vontade de Deus. Ele quem sopra a vida de Deus nas pessoas, dando vida física e espiritual. Vê Gênesis 2, 7, Ezequiel 37, versículo 9, versículos 10, versículo 14, Atos 2, versículos 1 a 4. Com relação à salvação, chamamos isso de novo nascimento ou nova criação. Portanto, qualquer coisa que possamos realizar em intercessão para resultar em um nascimento teria de ser algo que cause ou libere a operação e obra do Espírito Santo. Por exemplo, Elias, como ser humano, não podia fazer nascer ou produzir chuva. Contudo, Tiago nos diz que suas orações fizeram isso. Paulo não podia criar o novo nascimento ou dar maturidade aos Gálatas. Contudo, Gálatas 4, 19, implica que sua intercessão o fez. Não podemos produzir filhos e filhas espirituais a partir da nossa capacidade humana. Contudo, Isaías 66, 7 e 8, nos diz que a nossa intercessão com dor de parto pode. Se não podemos criar nem fazer nascer essas e outras coisas com nosso próprio poder ou nossa habilidade, então parece bastante óbvio que as nossas orações devem de alguma maneira causar ou liberar o Espírito Santo para que ele o faça. Estando entendido, portanto, que é o poder do Espírito Santo que na verdade faz a obra, digo sem equívocos que há uma oração que faz nascer. Se isso é mesmo verdade, deveríamos encontrar algumas referências que usem as mesmas palavras que descrevam a obra do Espírito Santo ao fazer nascer ou produzir vida. da mesma maneira como são usadas para descrever o que as nossas orações realizam. Será que a encontramos? Sim. E os contextos deixam bem claro que o Espírito Santo na verdade libera o poder que dá vida. Gênesis 1, versículos 1 e 2 diz No princípio a terra estava sem forma e vazia. As palavras sem forma é a palavra hebraica tohu, que significa uma desolação, estar a perder um deserto, algo sem valor, confusão, vazio, estéreo, uma massa sem forma e sem vida. O conceito básico é a falta de vida ou esterilidade. Nenhuma ordem, nenhuma vida. Em seguida, o versículo 2 nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que quer dizer quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia? Usamos esse termo hoje em dia nos círculos cristãos quando falamos do movimento do Espírito Santo em um culto. Dizemos coisas como o Senhor realmente se moveu sobre nós hoje ou o Espírito Santo se moveu poderosamente. Mas o que essas e outras declarações similares significam? Temos um vago conceito do que significa para nós. Estamos querendo dizer que ele estava fazendo algo. Ele estava ativo. Mas o que ele estava fazendo? Estava se movendo de um lugar para outro? estava se movendo no coração das pessoas? O que a palavra mover significa nesses contextos? Na verdade, o uso dessa palavra tem raiz em Gênesis. A palavra em hebraico para mover rechap significa literalmente cobrir. A versão Amplified Bible em língua inglesa na verdade usa as palavras estava movendo, pairando, cobrindo. A versão Almeida revista atualizada em língua portuguesa usa a palavra pairar. Portanto, hachap é pairar sobre ou cobrir algo. O dicionário Webster define a palavra cuja definição seria o sentido literal de hachap como descendência, prole, o que é gerado ou produzido. A prole de uma galinha, por exemplo, são os pintinhos que ela gerou. Vem da palavra gerar, que como sabemos significa dar a existência a. Ao usar este termo para descrever a criação, o Espírito Santo está usando a analogia de fazer nascer algo. Ele estava produzindo vida. Um estudioso hebreu me informou que hachap é verdadeiramente um termo relativo à procriação em hebraico que pode ser usado para descrever um marido cobrindo sua esposa. É um exemplo bastante gráfico, mas confirma que hachap é literalmente um termo relativo à procriação. Um léxico definiu como cobrir e fertilizar. Sabemos a partir do Novo Testamento que Jesus estava ordenando vida nesta passagem em Gênesis. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Veja 1, 1 a 3. Colossenses 1, 16. Mas foi o Espírito Santo que cobriu e pairou sobre a terra, liberando suas energias criativas ou seu poder segundo as palavras de Jesus dando à luz o que Cristo falou. O Salmo 92 confirma isso, chamando na verdade o que o Espírito Santo fez na criação de fazer nascer. O versículo usa duas importantes palavras em hebraico Yalad e Shu. O versículo diz antes que os montes nascessem em Yalad e se formassem Shu, a terra e o mundo de eternidade e eternidade tu és Deus. Apesar de as palavras não estarem traduzidas assim nesse versículo, são palavras hebraicas usadas principalmente para trabalho de parto. Cada uma é traduzida de maneira diferente no Velho Testamento. Fazer nascer, nascer, dar à luz, trabalho de parto e outros. Vê Deuteronômio 32 versículo 18 Jó 15 versículo 7 capítulo 39 versículo 1 para alguns exemplos. Apesar de como são traduzidos, o conceito é de dar à luz algo. Nem sempre se refere a um nascimento literal e físico, mas geralmente são usadas para a criação. Fazemos a mesma coisa em nosso vocabulário. Dizemos que uma ideia, visão ou nação nasceu ou foi concebida. obviamente não estamos falando de um nascimento físico, mas de algo que passa a existir. De maneira bem semelhante, o Salmo 92 assemelha a criação em Gênesis a dar à luz. pairando e gerando vida. Agora façamos a conexão com a oração. Essas são as mesmas palavras usadas em Isaías 66, 8 Pois Sião, antes que lhe viessem as dores Chu, deu à luz e a Lade seus filhos. Isso é extremamente importante. O Espírito Santo estava fazendo em Gênesis quando ele fazia nascer ou dava à luz a terra e o mundo exatamente o que ele quer fazer por meio das nossas orações fazendo nascer filhos e filhas. Ele quer sair e pairar sobre os indivíduos, liberando seu incrível poder para dar convicção, quebrar as prisões, dar revelações e aproximá-los dele para causar um novo nascimento ou uma nova criação neles. Sim, o Espírito Santo quer fazer nascer através de nós. Marlene O'Han de Maple Valley, Washington, conta como fez isso para seu irmão. Vamos contar mais detalhes no capítulo 10. Mas Marlena orava pelo seu irmão Kevin por cerca de 12 anos. Sem saber como orar segundo as escrituras de maneira específica, ela muitas vezes se sentia frustrada e cometia o erro de tentar pressioná-la a fazer o que era certo, o que só piorava as coisas. No começo de 1995, ela me ouviu ensinar sobre interceder em oração pelos perdidos. Ela, Patrick, seu marido e seus filhos começaram todos a orar para o Kevin. Uma das coisas pelas quais eles oravam foi para o Espírito Santo pairar sobre ele. Cerca de duas semanas depois, Kevin nasceu de novo e hoje serve o Senhor. O segundo exemplo do Espírito Santo pairar e produzir vida onde não havia nada está em Deuteronômio 32, versículos 10 a 18. As quatro palavras hebraicas mencionadas antes são usadas nessa passagem. Torru, Hashab, Yalad, Nessa passagem, Moisés reconta aos israelitas sua história e lhes fala de Israel como um indivíduo obviamente fazendo referência a Abraão, o pai da nação. No versículo 10, Moisés diz que Deus o encontrou em uma situação Torru, em outras palavras, sem vida ou estéreo. Abraão estava na mesma condição estéreo na qual a terra estava antes da criação. Nem ele nem Sara tinha condições naquela época de produzirem vida. Estavam esterem sem vida. Lemos no versículo 11 que assim como uma águia paira sobre Hashab, seus filhos, assim o Senhor pairou sobre eles. O Espírito Santo pairou sobre Abraão e Sara, liberando sua vida e seu poder, dando-lhes a capacidade de conceber. Lemos em Hebreus 11, versículo 11, que por fé Sara recebeu do Namis, o poder milagroso do Espírito Santo, para conceber. Ao agir, Deus estava, na verdade, fazendo nascer uma nação a partir deles. A renovação do Espírito Santo em seus corpos, enquanto ele pairou sobre eles, foi tão real que foi depois disso que um rei desejou Sara como esposa porque ela era muito linda. Além disso, Abraão teve uma mudança duradoura e também outros filhos depois disso. Mais adiante, nessa mesma passagem, Deuteronômio 32, 18, e Aladishu, as principais palavras hebraicas usadas para trabalho de parto da luz são vocês abandonaram a rocha que o gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer, NVI, grifo do autor. As palavras escolhidas nessa passagem para descrever o Espírito Santo cobrindo Abraão e Sara para gerarem vida são idênticas às usadas na criação em Gênesis e Isaías 66, 8. O pairar que deu a luz ao Israel natural também dará a luz ao Israel espiritual. Nosso terceiro exemplo de o Espírito Santo gerar a vida ao cobrir o pairar está em Lucas 1, 35, a concepção de Cristo por Maria. O anjo do Senhor veio a Maria lhe dizer que ela daria a luz a um filho. Ela então perguntou, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Versículo 34 A resposta foi, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Envolverá é a palavra grega para episkiaso que significa cobrir com uma sombra, envolver em uma nuvem de luz, investir com influência sobrenatural. Em alguns momentos é o equivalente à palavra hebraica rachá. Taie diz que é usado para o Espírito Santo ao exercer energia criativa no ventre da Virgem Maria impregnando-a. A palavra só é usada três vezes no Novo Testamento. Na transfiguração de Jesus em Mateus 17, 5, a passagem diz que a nuvem do Senhor os envolveu. Também é usada em Atos 5, 15, quando as pessoas estão tentando se aproximar de Pedro, de sua sombra para serem curadas. Você já se perguntou como a sombra de Pedro poderia curar alguém? Não curava. O que estava na verdade acontecendo é que o Espírito Santo estava pairando acima de Pedro, cobrindo-o. E quando as pessoas ficavam debaixo dessa nuvem ou sombra, elas eram curadas. Você talvez já tenha visto esse fenômeno, eu já vi. Estive em cultos nos quais Deus agia de tal maneira, tão poderosamente, que antes de as pessoas se aquiorarem ou tocarem alguém, elas eram salvas, curadas ou libertas. As pessoas ficavam sob o episquiaso ou movimento ou local onde o Espírito Santo estava pairando. Você talvez já tenha participado de uma reunião na qual o Espírito do Senhor começou a pairar em toda a sala e a se mover de determinada maneira. Deus já fez isso até em comunidades inteiras. Em muitos reavivamentos clássicos do passado, contam-se histórias de pessoas terem se aproximado de uma igreja na qual Deus estava agindo de maneira poderosa e começarem a chorar, entrar na igreja, caminhar lá para dentro e dizer algo me trouxe aqui e quero ser salvo. O que aconteceu? O Espírito Santo pairou ou envolveu toda uma região geográfica com tanto poder que gerou vida. Eu acredito que isso irá acontecer até mesmo a nações inteiras à medida que gerarmos mais orações por aqueles que ainda não alcançamos na terra. Nunca houve uma época na história com a quantidade de orações que existe hoje pelos perdidos. o Espírito do Senhor está sendo liberado por intermédio dessa intercessão para parar não apenas sobre cidades mas sobre nações inteiras. Nós veremos reavivamentos dramáticos ao passo que esse pairar continuar e se intensificar através das orações dos santos. Uma nação pode ser ganha em um dia? Eu estava pregando em Ohio em 1990 pouco depois da queda do Muro de Berlim e de algumas das nações comunistas na Europa. Era uma época como podem lembrar em que os governos caíam como dominós e cada semana aconteciam coisas que de modo geral levaria décadas para ocorrerem. Era indiscutivelmente um momento extraordinário. Enquanto pregava sobre uma unção muito forte o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a profetizar. No curso da mensagem eu disse assim como vocês têm visto as nações caírem politicamente em um único dia verão nações prostarem-se perante mim espiritualmente e nascerem de novo em um dia. Enquanto eu falava isso me vi perguntando a mim mesmo se aquilo realmente poderia acontecer. Depois do culto busquei o Senhor em oração dizendo Pai, não quero falar em seu nome se não for o Senhor. Tampouco quero animar o seu povo com declarações sensacionais. Preciso saber se era tu mesmo falando através de mim. A resposta que o Senhor me deu foi surpreendente. Ele me deu a referência de Isaías 66 7 a 8. E eu sabia o que o versículo 8 dizia Pois seão antes que lhe viessem as dores deu a luz seus filhos. O que o Senhor fui entender quando li a referência que a primeira parte do versículo é uma pergunta Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? O trecho Pois seão antes que lhe viessem as dores deu a luz seus filhos na verdade a resposta a essa pergunta. Eu sabia que o Senhor estava me tranquilizando de que fora ele realmente declarando através de mim que as nações nasceriam de novo em um dia. Haveria um movimento tal do Espírito. Ele pararia e cobriria de tal maneira com tamanha liberação de poder pelo Espírito de Deus sobre regiões que nações inteiras viriam a Cristo da noite para o dia. Eu não sei se da noite para o dia literal ou figurativo mas vou aceitar qualquer opção. E você? A passagem no versículo 8 nos diz que isso acontecerá através das dores de parto de Sião. Se Sião inclui a igreja que certamente é o caso versalmos 87 Hebreus 12 versículo 12 1 Pedro 2 versículos 4 a 10 e os que estão nascendo são filhos e filhas de Sião então essa é uma promessa que não só pertence a Israel mas também a nós o corpo de Cristo podemos dar a luz filhos e filhas por meio da intercessão com dores de parto. Uma sensação de nascimento Carol Mils Pog que também é do nosso convívio em Colorado Springs nos conta de uma experiência que teve na Alemanha vários anos atrás Na ocasião ela trabalhava com aconselhamento primeiramente como psicoterapeuta e depois em um ministério em tempo integral como conselheira cristã Carol passava seu tempo intercedendo pelas situações de seus pacientes e pela sua salvação Um casal em particular a quem ela aconselhou tinha muitos problemas vícios distúrbios alimentares problemas familiares e outros nenhum dos dois era cristão na verdade a esposa se dizia ateia Carol disse que sentiu como se estivesse grávida deles e que estava carregando-os no espírito ela intercedia por eles diariamente muitas vezes com gemidas e choro por horas isso continuou por vários meses durante seus momentos de intercessão o senhor revelava que era coisa sobre eles e ela partilhava com eles essa informação individualmente Carol não estava ciente disso no início mas o senhor estava preparando aquele casal para a salvação então certo dia o espírito pairou poderosamente sobre eles durante uma sessão permitindo-lhes ouvir e entender Carol enquanto ela lhe citava passagens bíblicas da próxima vez que os viu ambos receberam o senhor juntos Carol disse que uma forte sensação de nascimento estava acontecendo começou então o tempo de crescimento e amadurecimento enquanto Carol os alimentava e ajudava a encontrar sólidos ensinamentos bíblicos e relacionamentos cristãos com bases nesses exemplos da bíblia a criação o nascimento de Israel e a concepção de Cristo gostaria de oferecer o seguinte como definição da intercessão com dores de parto espiritual liberação do poder criativo ou energia do Espírito Santo em uma situação para produzir criar ou dar luz algo intercessão com dores de parto poderia simplesmente ser uma oração que causa isso arriscando ser redundante gostaria de reiterar esta frase usando-a para oferecer uma definição formal da intercessão com dores de parto modo de intercessão que libera poder criativo ou energia do Espírito Santo em uma situação para produzir criar ou dar à luz algo usei as palavras produzir e criar porque a intercessão com dores de parto é mencionada na Bíblia não só no contexto de alguém nascer de novo mas também de produzir outras coisas por exemplo quando o Espírito Santo pairava sobre Pedro ele produzia cura veatos 5 15 através de Elias foi chuva ve primeira reis 18 45 através de Paulo incluiu maturidade ver gálatas 4 19 a intercessão de Cristo com dores de parto vejamos os dois exemplos anteriores mencionados do ministério de Cristo no qual ele estava envolvido em uma oração intercessória com dores de parto ou de nascimento o primeiro é João 11 versículos 33 a 44 a ressurreição de Lázaro o versículo 33 diz que pouco antes de ir ao sepulcro Jesus agitou-se no Espírito e comoveu-se uma tradução literal dessa frase é que Jesus agitou-se com indignação em seu espírito e comoveu-se profundamente a palavra comoveu é taraço significa mexer incitar ou agitar como a peça central de uma máquina de lavar Jesus estava incitando a unção em si mesmo o versículo 38 diz literalmente que ele mais uma vez agitou-se novamente de indignação de acordo com esses versículos as lágrimas que Cristo derramou não era apenas de empatia mas sim de indignação e agitação de seu espírito também sabemos o que estava ocorrendo no contexto de oração porque o versículo 41 nos diz que antes de ressuscitar Lázaro dos mortos Jesus disse ao Pai Pai graças te dou porque me ouviste ele então ordenou Lázaro vem para fora apesar de não ser provado categoricamente creio que Cristo estava em forte intercessão com dores de parto liberando o poder que da vida do Espírito Santo antes de ordenar Lázaro vem para fora como declarei anteriormente não creio que seja necessário chorar e gemer entre outras ações para liberar o poder de fazer nascer do Espírito Santo isso pode acontecer às vezes e acontece porém quando passamos por uma intercessão profunda como nessa ocasião com Jesus foi o que aconteceu quando intercedi pela minha tia eu estava envolvida em uma espécie de intercessão com dores de parto apesar de não gemer chorava copiosamente é óbvio que não foi a emoção que fez com que ela se salvasse mas a minha reação é incitação do Espírito Santo permitindo-lhe agir através de mim pois o liberou para parar sobre a minha tia e envolvê-la com seu poder e sua vida e convencê-la de seu pecado possivelmente foi isso que quebrou alguns grilhões que aprendiam nem sempre acontece assim tão rapidamente a ocasiões em que passamos um tempo de intercessão e vemos os resultados quase que imediatamente como foi o caso com a minha tia contudo como no caso de Paula e seu filho geralmente é necessário um período de oração no qual permitimos ao Espírito de Deus interceder através de nós regularmente isso libera para parar ao redor do indivíduo com seu poder que muda vidas fazendo o que é necessário para que a pessoa venha a nascer de novo outra ocasião quando Jesus estava envolvido na intercessão com dores de parto foi no jardim de Getizemani não resta dúvida de que a redenção da humanidade o trabalho de intercessão começou com suas dores de parto em Getizemani Isaías profetizou sobre Jesus ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito Isaías 53 11 grifo do autor em cumprimento a essa profecia Jesus gritou no Getizemani a minha alma está profundamente triste até a morte Mateus 26 38 foi no jardim de Getizemani que começou a redenção e a vitória sobre toda a provação foi ganha e a vitória sobre toda a provação foi ganha sabemos que a redenção estava tendo início com essa intercessão com dor de parto por duas razões primeiro Lucas nos diz que Jesus começou a suar grandes gotas de sangue Jesus não estava apenas suando tão profusamente que parecia uma pessoa sangrando ele estava literalmente sangrando pelos poros de sua pele uma condição física conhecida no mundo médico como hematidrose temos de entender que quando o sangue de Cristo começou a fluir a redenção estava começando porque foi através de seu sangue dado por nós que fomos limpos do pecado Hebreus 9 22 também sabemos que a redenção estava começando no Getizemani que quando Jesus disse minha alma está profundamente triste até a morte a palavra usada para a morte é Thanatos Thanatos essa palavra é muitas vezes usada para a morte como consequência e penalidade pelo pecado foi a morte que Adão sofreu quando caiu outras duas palavras poderiam ter sido usadas para significar simplesmente a morte física quando se usa Thanatos porém frequentemente implica a morte como resultado do pecado se Cristo usou essa palavra muito possivelmente o fez por significar que o pecado do mundo já tinha sido oposto sobre ele com essas duas ocorrências podemos ver que a redenção que terminou na cruz muito provavelmente começou na intercessão com dores de parto no jardim do Getizemani creio que o termo penoso trabalho foi usado não tanto por Jesus ter labutado arduamente mas sim porque estava fazendo nascer uma nova vida também parece lógico que assim como a nossa intercessão libera os frutos desse fazer nascer ela também seja chamada de intercessão com dores de parto produzir os frutos do calvário em suma o Espírito Santo quer desesperadamente liberar seus poderes criativos e que produzem vida através de nós dando origem assim aos frutos do calvário ele quer nos usar em situações torru sem vida sem fruto desoladoras estéreis para liberar sua vida sobre elas assim como fez na criação ele quer através da nossa intercessão produzir novas criações em Cristo Jesus assim como fez com Israel quando pairou sobre os corpos estéreis de Abraão e Sara gerando uma nação ele quer gerar o Israel espiritual através de nós assim como fez com Maria quando pairou sobre ela gerando ou concebendo Cristo nela ele quer gerar Cristo nas pessoas através da nossa intercessão assim como aconteceu na ressurreição de Lázaro através da nossa intercessão ele quer trazer vida espiritual sobre a morte assim como foi no Getizemani quando o fruto de nossa redenção foi extraído da videira Cristo Jesus ele quer que o fruto daquele trabalho seja extraído novamente através da nossa intercessão assim como as pessoas eram curadas através de Pedro ele quer curar as pessoas através da nossa intercessão ele quer pairar sobre elas liberando sua vida ele não só quer fazer isso para a salvação e cura mas quer que também haja intercessão com dores de parto para o amadurecimento e o desenvolvimento de crentes Paulo disse em Gálatas 4 19 meus filhos por quem de novo sofra as dores de parto até ser Cristo formado em voi ele chamou de filhos porque havia tido dores de parto até eles nascerem de novo ele então disse que sofria as dores de parto de novo até Cristo ser formado neles aquelas pessoas já eram nascidas de novo Paulo estava obviamente se referindo ao seu processo de amadurecimento esse é um aspecto da intercessão no qual podemos nos engajar para ajudar os crentes a amadurecerem os hospitais tem unidade de tratamento intensivo nas quais sua equipe consegue dar mais atenção aos pacientes que passaram por um transplante mesmo quando as operações são bem sucedidas é procedimento de rotina classificar os pacientes como em condição crítica e instável e mantê-los em observação na UTI até estarem mais fortes transplantes de órgãos espirituais ocorrem quando as pessoas tornam-se cristãs e recebem um coração novo para se fortalecerem no Senhor elas precisam de cuidado intensivo é emocionante fazer parte de um trabalho de parto orar por elas até entrarem no reino de Deus todavia também é preciso interceder por elas quando estão em estado crítico e em condição instável quando o Senhor me ensinou essa verdade eu estava aconselhando quatro a cinco pessoas que estavam em situações muito difíceis três delas tinham muitos pensamentos suicidas geralmente eu passava horas com essas pessoas tentando ajudá-las havia ocasiões quando elas me ligavam dizendo que iam tirar sua vida naquela hora lembro-me de que uma delas me ligou uma vez às duas da madrugada dizendo estou com um revólver na minha cabeça agora e vou estourar os miolos devo dizer que foi no mínimo muitíssimo estressante foi na época que o Senhor me revelou esse conceito de nossas orações liberarem o Espírito Santo para pairar sobre as pessoas levando-lhes vida ele disse as seguintes palavras muito claramente ao meu coração se você dedicar uma fração de tempo liberando o meu Espírito Santo para ir e pairar sobre essas pessoas e levar-lhes vida enquanto fala com elas verá os resultados multiplicados sei que foi uma ótima ideia quando a ouvi comecei a dedicar umas duas horas por dia orando por elas boa parte da minha oração era no Espírito eu dizia simplesmente pai trago fulano de tal perante o Senhor agora e peço que ao orar o Espírito Santo seja liberado e pare sobre ele gerando o Cristo então eu costumava apenas começar a orar no Espírito vi resultados imediatos maturidade sendo alcançada rapidamente grilhões caindo praticamente da noite para o dia vitórias sendo ganhas em sua vida foi impressionante o que estava acontecendo o Espírito Santo estava sendo liberado através das minhas orações para pairar e pisquiaso sobre aquelas pessoas liberando seu poder e sua vida liberando a chuva do Espírito a Bíblia fala de interceder com dores de parto por outras coisas também em 1ª reis 18 Elias orou fervorosamente sete vezes por chuva lemos nessa passagem que a postura que ele teve enquanto orava era como a de uma mulher no dia em que dá a luz o simbolismo é claro Elias estava com dores de parto ele estava produzindo algo não resta dúvida de que a postura de Elias serve para simbolizar isso para nós porque outro motivo Deus nos daria a informação sobre a posição na qual ele estava orando e por favor não esqueça o que essa passagem está querendo dizer apesar de ser a vontade de Deus da chuva e também o tempo dele de chover ainda assim alguém na terra teve de trazê-la por meio da oração nesse exemplo a intercessão com dores de parto liberou chuva literalmente poderíamos usar essa história em seu simbolismo máximo e dizer que nossa intercessão com dor de parto libera a chuva do espírito tenho certeza de que seria válido porque a seca física retratava a seca espiritual de Israel e a chuva era um símbolo da capacidade de Deus abençoar novamente depois de purificá-los de sua idolatria mencionada anteriormente neste capítulo as nossas orações podem e fazem com que o Espírito Santo mova em situações nas quais ele então libera o seu poder para trazer vida fazemos a nossa parte ao produzir esse pairar do Espírito Santo o poder que criou o universo pelo seu rachato tem sido depositado na igreja enquanto milhões incontáveis de pessoas esperam para nascer no reino de Deus assim como Elias temos de assumir a nossa posição crendo que as orações de meros homens podem realizar muito temos de liberar o poder do Espírito Santo por meio da nossa intercessão para que ele pare dando à luz o fruto do que Cristo já preparou somos parte integral do processo do pai de dar à luz muitos para o reino de Deus repito então o que disse quando acompanhava minha esposa vamos igreja empurre questões para reflexão de que maneira temos definido intercessão com dores de parto inadequadamente e como isso tem atrapalhado a intercessão explica a conexão entre Gênes 1 versículos 1 e 2 Deuteronômio 32 versículos 10 a 18 Lucas 1 versículo 35 e a intercessão com dores de parto o que queremos dizer com o Espírito Santo pairar quando e onde alguém pode interceder com dores de parto para que podemos fazer isso consegue pensar em alguma situação na qual Deus talvez queira produzir algo por meio das suas orações Deus responde a oração as versões ao meio da revista corrigida dizem simovia mas outras versões em língua portuguesa dizem pairava sessão